Fala galera, estamos na semifinal, perdoem a voz, mas estava ontem no Ibirahil, gritei, cantei, classificamos e é o que importa, vamos em frente na competição, vamos entender como que o Inter jogou taticamente, como que foi, mas antes de falar, descreve no canal, ativa o sininho, dá o teu like, segue acompanhando a gente nos conteúdos. Já tivemos uma surpresa de início, todo mundo esperava o Igor Gomes ou o Nico no lugar do mercado, teria que ter uma alteração de lado do mercado se jogasse o Nico e a tendência era que jogasse o Igor, só no lugar do Vitão, não mexeria em nada e o Kudê surpreendeu colocando o Hugo e o Hugo foi muito bem, muito bem, porque seguro, é um jogador até de estatura baixa para jogar na zaga, mas ele foi muito seguro e a qualidade para sair jogando, acho que isso aí também, como joga de lateral, já tem um passe mais assertivo, acho que isso aí que o Kudê buscou e foi assertivo, foi certa a escolha dele. Vamos falar um pouquinho, defensivamente, a gente não sofreu, muito bem postado e me chama atenção a maturidade do Inter, sabendo alternar entre marcar bloco alto, bloco médio, bloco baixo, mas sempre pressionando em todo o setor do campo, marcação bloco médio, quando a bola chega no meio, o campo ali, pressão, Arangues mordendo demais, Johnny, Maurício participando, Wanderson mordendo. Então, assim, o Inter seguro, defensivamente, não sofremos em nenhum dos dois tempos, né, algum ataque mais contundente, só não ser o pênalti, mas a gente já estava 2x0, já estava indo se encaminhando para o fim do jogo, né, o Inter baixou mais as linhas, mas assim, muito seguro o Inter defensivamente. Mas vamos falar ofensivamente, que é o que é o forte desse time, ao meu ver, né, que está se tornando o forte desse time e passa por uma peça, não por fazer os gols, é obviamente que a gente vai destacar aqui o Valencia, como poderia destacar o Rocher, Arangues, outros jogadores, enfim, mas o Valencia, e não é, claro que é a entrega dele para o time, mas o que a gente precisava e é o que está vindo é do time para ele. Os jogadores Maurício, Alan Patrick e Wanderson que estão perto dele ali, o próprio Arangues, estão entendendo como que ele gosta de receber a bola, como que ele se movimenta, e isso aí está sendo, o diferencial desse crescimento dessa curva ascendente é essa engrenagem funcionar. Ele tem um domínio do terço final, o Valencia, assim, nos gols ontem chama atenção os movimentos dele, né, de buscar o espaço para receber a bola, e o jogador que dá o passe é muito importante nessa hora, porque não adianta ele fazer o espaço, fazer a movimentação e não receber a bola. Então essa engrenagem, assim, está me chamando muito a atenção, o Inter forte, né, a gente está numa curva ascendente como time, mas ofensivamente muito bem mesmo, assim, com Maurício chegando de trás para bater no gol, Alan Patrick sendo o maestro, o Arangues chegando de trás, assim, a gente está firmes, preparados para fazer qualquer enfrentamento contra Olímpia, contra Fluminense ou contra Palmeiras lá na frente, enfim, vão ter os pezinhos no chão, mas o que me chama a atenção é que hoje estamos prontos como time. Óbvio que vai melhorar ainda mais, pode melhorar mais, mas eu vejo um time sólido, um time muito sólido, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Se vai ser campeão, se vai ganhar, não sei, mas a gente, eu falo que eu gosto de falar o que eu vejo, né, e eu estou vendo um time muito sólido. Vale destacar Rocher, vale destacar Arangues, vale destacar Wanderson ontem foi muito importante, Alan Patrick, né, que é o nosso maestro, Rocher, Mercado, René, Busto, o Johnny fez um joguinho, um joguinho, um modo de dizer, né, porque ele levou a régua dele, né, então ele vinha de bons jogos e ontem foi um pouquinho abaixo em relação a ele, mas nada assim, né, que a gente vai criticar. É muito importante para essa engrenagem, né, porque ele tem posição física, ganha a primeira bola, disputa, e uma coisa que mudou muito no jogo dele me chama a atenção, que ele está roubando, recuperando e já entregando para quem está mais perto. E, às vezes, passe de virada de jogo, de inversão, para clarear a jogada, mas ele está feijão com arroz perfeito, Johnny, show de bola e vamos em frente. Projetar um possível adversário, cara, eu pensei, pensei, pensei e não consigo definir o que é melhor se é melhor pegar o Fluminense e o Olimpia, sinceramente. Óbvio que o Fluminense é mais time, será um enfrentamento mais jogado, mas o Olimpia tem aquela coisa da guerra, né, de decidir lá, da arbitragem, enfim. Conselho para nós colorados, assistir de camarote, venha quem vier, a gente precisa estar preparado e não podemos escolher adversário, vamos em frente, mas está com cheiro de título e eu espero que venha.